E aí, criançada, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez vamos continuar com aquela nossa série depressão e ansiedade. Eu notei que várias pessoas andam buscando os vídeos, deixam seus comentários, tentam tirar dúvidas comigo sobre o meu tratamento, minha experiência, né, minhas vivências, enfim. Conversar sobre esses assuntos sempre me deixam com friozinho na barriga, porque eu fico também pensando na minha responsabilidade enquanto produtora de conteúdo, para não falar nenhuma besteira. Então já destaco para vocês, como eu destaquei também nos outros vídeos, que eu sou paciente, eu sou uma pessoa que está com depressão e transtorno de ansiedade, eu não sou especialista no assunto, e o que eu vou tratar aqui diz respeito às minhas vivências. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto um tanto polêmico, mas eu achei necessário, porque olhando para algumas perguntas que me faziam, analisando algumas interações que eu tinha ali no passado, quando eu fui diagnosticada, sempre me davam o seguinte conselho, Fernanda, busque Deus, Fernanda, busque igreja, porque de acordo com essas pessoas, elas foram curadas por Deus, por Jesus, enfim. E eu lembro que deixaram também alguns comentários aqui no nosso canal, dizendo para a gente falar sobre a importância da religião para a cura da depressão e da ansiedade. Como eu já comentei várias vezes através de gameplays, e acho que meio por cima, assim, nos fechou, eu sou ateia, ou seja, eu não acredito em nenhum ser superior. Eu não consigo acreditar em energia, em anjo, em santo, então de certa forma nem Deus ou a instituição da igreja me ajudou na cura da depressão. E aí no meio do meu caminho, desse meu tratamento, eu encontrei pessoas que falavam, poxa, você está passando por tudo isso justamente porque você não acredita, porque você é ateia. Quando eu era pequena, eu frequentava a igreja católica, mas eu lembro de conversar com as minhas colegas, ou conversar com outras pessoas, e para me sentir acolhida, para me sentir parte do grupo, eu fingia que eu acreditava. E isso foi caminhando até a minha adolescência. Na adolescência, eu entrei em uma crise ferrada por conta disso, porque eu queria acreditar em algo que todo mundo acreditava, eu não aceitava que eu não acreditava. E foi aí, na verdade, que eu comecei a ler a respeito dessas diferentes religiões, para tentar me encontrar. E aí eu fico pensando, trazendo essa Fernanda adolescente para os tempos atuais, né, onde eu descobri que eu tenho depressão e transtorno de ansiedade. Para essa Fernanda, que já estava buscando acreditar em um ser superior e não conseguir, estava muito frustrada por conta disso, imagina alguém chegar para ela e falar, cara, você está assim porque te falta Deus. Ah, procura igreja, vai para a missa, Jesus me curou. E isso só seria um peso. Da mesma forma, para aquela pessoa que acredita muito, tem muita fé, frequenta a igreja desde sempre, ou qualquer outra religião, e descobriu o que está com essa doença. Não adianta chegar para ela e trazer esse tipo de conselho, porque só vai servir como um peso nos ombros dela, essa pessoa vai se sentir ainda mais culpada. Inclusive, eu lembro de conversar com uma mãe de um amigo meu, né, uma vez, ela perguntou como eu estava, eu falei que fui diagnosticada, estava fazendo meu tratamento e tal, e ela simplesmente me comentou assim, ah, eu nunca tive nada disso porque, meu Deus, é forte. Se eu fosse a Fernanda ali do passado, eu ia me sentir muito mais culpada, né, especialmente naquele momento em que eu estava tendo pensamentos suicidas. Isso ia me servir só para me afundar, me colocar lá embaixo. Afinal, ela não estava respeitando as minhas vivências, ela não considerava as minhas crenças ou descrenças, e esse não é o tipo de coisa que a gente deve falar para alguém que está passando por isso. Então, partindo desse ponto de vista, a igreja, muitas vezes, pode ser mais prejudicial para uma pessoa do que uma solução. Mas eu entendo que para cada pessoa, especialmente para as pessoas que têm fé no ser superior, a religião pode ajudar de certa forma. A fé, seja no ser superior ou na própria cura, pode ser algo que faça você se movimentar, que é algo que eu sinto também. Embora eu não tenha fé no ser superior, eu tenho minhas fés, né, minhas crenças. Mas o problema é que enquanto eu estava com depressão, eu estava afundada, você sente um vazio, você não consegue ter esperança. Então, naquele momento, pelo menos para mim, não iria me ajudar. Afinal, depressão é uma doença, é uma disfunção química. O que vai curar a depressão não vai ser uma religião. Tem, inclusive, igrejas que prometem a cura da depressão em três minutos. Assim como coaches, que não tem nada envolvido com religião, mas sim coaches que elaboram ali métodos, ou livros de autoajuda, né, que elaboram métodos para você se curar. E não é bem assim, não é assim que você vai encontrar a cura. Pense, por exemplo, numa pessoa que, como foi o meu caso, que tinha depressão e tinha, assim, sintomas de fobia social, de agora fobia. Imagina eu, naquele momento, me forçar a ir para a igreja, um ambiente cheio de pessoas. Pense também numa pessoa extremamente insegura, que não consegue se levar a sério, não consegue ter tanta autonomia, e vai para um determinado ambiente onde ela só tem que obedecer as regras e abaixar a cabeça. Será que isso seria bacana para ela naquele momento? E é aquela coisa também, né, se você quebra um braço, por exemplo, uma pessoa não faz uma oração para você para curar teu braço. Você vai ter que tomar os medicamentos, vai ter que engessar, enfim, para a depressão é a mesma coisa. Inclusive, quando eu fui começar a tomar esses medicamentos, teve gente que falou para mim, não, não toma não, você tem que procurar Deus. Cara, não! Não é você que baseia seus conhecimentos no senso comum que vai me ajudar nesse momento. Você pode ter toda a sua sabedoria, toda a sua experiência de vida, mas quem tem que me orientar nesse momento é o meu psiquiatra, a minha psicóloga. Se não estiver funcionando especificamente com eles, eu procuro uma outra psiquiatra, uma outra psicóloga, enfim, até que me agrade. Da mesma forma, pô, eu não gostei tanto da pneumologista que me atendeu da última vez, então eu vou procurar alguém que vá para uma outra linha, que faça parte de uma outra escola médica, sei lá. Então, se você estiver com depressão, você não tem que buscar cura em livros de autoajuda, em métodos de coach, muito menos na religião. Você tem que procurar os profissionais adequados, nesse caso, o psiquiatra ou psicólogo, e ouvir o que ele vai te recomendar. A religião, para você que é crente no sentido de crer, ela entra ali como um algo a mais, sabe? Assim como para mim, a escrita terapêutica me ajuda gravar os vídeos, colocar essa minha criatividade para fora, ajuda também, arte, terapia, entre outras coisas. A religião pode fazer parte desse processo. E aí é você que tem que avaliar, assim como a gente avalia também os outros tipos de terapia alternativas, que a gente chama. Será que essa religião específica ou esse método de determinado coach está fazendo o bem para mim nesse momento? Será que me faz eu me sentir mais culpada ou eu me sinto mais livre? Me faz ter mais esperança? Não force para você o que funciona para as outras pessoas. Porque o que funciona para as outras pessoas pode não ser bacana para você também. Não acredite em cura milagrosa, não existe cura milagrosa, não existe eu sou um ex-depressivo, a depressão sempre vai estar lá, mas você está cuidando dela, tá bom? Vocês entenderam, né? Está aqui o recado do Conrado, aqui tem denúncia! Como ele falou, a depressão sempre vai estar aí. Então você vai aprendendo a idar com ela, da melhor forma, e a superar essas fases, não é mesmo, Conrado? Tem que explicar isso o tempo todo. E eu até entendo as pessoas que são bem intencionadas, que falam, ah, vai na minha igreja, eu me curei, você pode se curar, eu entendo essas pessoas. Mas muitas vezes, a sua boa intenção pode fazer mal para as outras pessoas também, que estão sofrendo com isso. O que funciona para um, não quer dizer que funcione para todos. Exatamente isso. É consenso, não é só porque você se curou porque você foi para a igreja, que todo mundo vai funcionar da mesma forma. Cada um é uma pecinha, num grande esquema, num grande quebra-cabeça, com o seu próprio formato. Você não encaixa em todos os buracos que nenhuma outra pessoa encaixa, e vice-versa. Exatamente isso. Então, tem um bom similoteco, me dá raiva a isso? Eu também fico pistola, cara. Por quê? Ai, você tem que acreditar no que... Se você ficar pensando positivo, você ficar pensando... Pelo amor de Deus! Você está atrapalhando a vida dos outros, mano. Eu tento ser o mais delicada possível, mas temos aqui um recado também de uma pessoa pistola, que passa por isso também, não é, Conrado? Se você for dar algum conselho para alguém que está passando por isso, que tenha depressão, que tenha crise de ansiedade, enfim, é... Procure um profissional adequado. Tudo que promete facilidade, coisa difícil tratada de forma fácil e rápida... Só corre, só foge. É... Da mesma forma... É clickbait. Da mesma forma, métodos para curar depressão. Cara, isso não funciona. Você pode até ler um pouquinho para ver o que estão prometendo, mas você tem que desenvolver o seu senso crítico e ver também, junto com a sua terapeuta, o que vai funcionar, o que não vai funcionar para você. Não é simplesmente a depressão. Tem várias outras camadas ali. Como eu falei, tem pessoas que estão com a depressão associada à fobia social, outras têm ali uma insegurança, outras talvez carregam ali memórias da família que são muito complicadas, alguns traumas. Então, fujam desses métodos que têm a resposta para tudo e não considerem suas particularidades. Bom, é isso, gente. Até suei aqui, porque conversar sobre esses assuntos, como eu falei, mexe muito comigo, né, com o meu psicológico, me dá um friozinho na barriga. No entanto, no final, eu me sinto bem, sabe, de colocar essas coisas para fora. Assim, em cada sessão da terapia é mais ou menos desse jeito. Não se esqueçam de comentar aqui também o que vocês acharam, o que vocês gostariam que eu trouxesse das minhas experiências, das minhas vivências pessoais. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.